Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Estamos aqui no Almawal, no mais uma noite árabe com dança e bastante comida maravilhosa do Chez Summer Bar Mujer Estamos aqui, a noite está começando e as pessoas ainda estão entrando Só falta vocês apareceram. Toda sexta e sábado, a partir de nove horas, está aberto aqui Buffet à vontade, frio, por 60 reais, comida quente à parte Estamos no Aclimação, Rua Bueno de Andrade 517 Almawal, restaurante tradicional, sempre com show bem bonito de melhores cantores e músicos do Brasil agora no São Paulo Bem-vindos todos, meu telefone é 964-1122-60 Não esquece, Rua Bueno de Andrade 517, perto de São Joaquim, metrô Obrigado, Rua Bueno de Andrade 517, perto de São Joaquim, metrô